Uma única arma usada predominantemente na Primeira Guerra Mundial e com implantação limitada na Segunda Guerra Mundial foi tão eficaz e aterrorizante que a Alemanha apresentou um protesto diplomático contra seu uso pelas forças americanas. Não era o lança-chamas ou a metralhadora. Eram espingardas ou vassoura de trincheira, especialmente os modelos Winchester 1897 e 1912. As duas espingardas entraram em combate pela primeira vez depois que a América percebeu o quão brutal a guerra de trincheiras realmente era. Os soldados e fuzileiros navais servindo na frente ocidental precisavam de uma maneira de limpar os atacantes das trincheiras americanas, bem como limpar rapidamente os defensores das trincheiras inimigas durante os ataques. A distribuição de uma espingarda era perfeita para esta missão, mas os americanos não se limitaram a comprar armas prontas. O departamento de guerra contratou versões padrão, de trincheira e de choque da maioria das espingardas. As espingardas padrão eram versões civis da arma geralmente com um estiline adicionado para facilitar o transporte. As armas de choque eram semelhantes mas com canos mais curtos. As versões mais fortemente modificadas eram as trincheiras que apresentavam canos mais curtos, geralmente 20 polegadas ou mais curtos, escudos térmicos e equipadas para o uso de baionetas. O modelo 97 rapidamente se tornou uma das espingardas mais populares lançadas em parte por causa de quão bem resistiu às condições rigorosas da frente ocidental. Os operadores podiam limpar rapidamente a lama e a água das armas e prepará-las para disparar após um acidente e a arma continuava a funcionar mesmo que caísse ou batesse contra trincheiras. Mas a grande razão pela qual o modelo 97 se tornou tão popular foi que ele poderia ser disparado tão rapidamente quanto o operador pudesse bombear o cabo. O modelo 97 continha seis rodadas de chumbo grosso, cada cartucho contendo nove chumbinhos. Um soldado bem treinado poderia disparar todas as seis rodadas, 54 chumbinhos do total em aproximadamente dois segundos. Em distâncias próximas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o efeito foi devastador. As espingardas limpariam rapidamente as trincheiras alemãs e os defensores. A tática foi tão eficaz que o modelo 97 ganhou os apelidos de vassouras de trincheiras e varredores de trincheiras. O governo alemão lançou um protesto oficial contra a arma dizendo que ela provocava crueldade desnecessária. E o seu uso de espingardas pelo exército americano e chamou a atenção para o fato de que, de acordo com a lei de guerra, todo prisioneiro encontrado em posse de tais armas ou munições pertencentes a elas perderá sua vida, escreveu o representante aos interesses alemães em um memorando durante a guerra. Os Estados Unidos responderam que a alegação era vazia vindo da nação que introduziu armas químicas e lança-chamas na guerra. Há até relatos de que soldados americanos habilidosos em tiro ao prato foram colocados ao longo das trincheiras da frente para atirarem granadas de mão inimigas do ar, desviando ou destruindo os dispositivos antes que pudessem ferir as tropas americanas. As espingardas de vassoura de trincheira Winchester modelo 97 e modelo 1912 serviriam a funções semelhantes na Segunda Guerra Mundial, novamente limpando os defensores alemães de trincheiras e bunkers, bem como operando no Pacífico. As duas espingardas Winchester foram implantadas na Coreia e no Vietnã, embora os Estados Unidos estivessem lentamente fazendo a transição para espingardas mais novas naquele ponto. Se gostou do conteúdo deixe seu gostei e até a próxima história da guerra. Tchau. Tchau.